Se fores preso, camarada, a luta que travas não termina. Frente ao inimigo, em caso de prisão ou em qualquer outra circunstância, terás-te por à prova a tua honra desde homem e a tua firmeza de comunista. Para ti, permanecerá sempre clara a tua superioridade moral sobre os inimigos. Muitos camaradas nossos foram selvaticamente torturados, com espacamentos brutais durante horas e horas, mas nenhum verdadeiro comunista deixou de o ser por causa destas torturas. Se fores preso, camarada, tu sabrás vencer as torturas e as horas difíceis nesse novo posto de luta. Tu sabrás honrar o teu nome de comunista. Não esqueças nunca, camarada, que lutas pelo mais belo ideal da humanidade, que a causa que defendes é a causa de muitos milhões de camaradas teus espalhados por todos os países da Terra. A tua causa, camarada, é a causa dos trabalhadores de Portugal e de todo o povo. O que é que é que és un rúdico? O que é que és um agosto? O que é um c還ijo? O que é? O que é um estilo? Transcrição e Legendas Pedro Negri